No ano de 1792, o Vaticano autorizou a realização da procissão em homenagem à Virgem de Nazaré na Amazônia. Em 8 de setembro de 1793, aconteceu o primeiro sírio de Nazaré em Belém do Pará, organizado pelo presidente da província, Capitão Mor, Dom Francisco de Souza Coutinho. As primeiras procissões não tinham data fixa e poderiam acontecer de setembro a novembro de cada ano. A partir de 1901, por determinação do bispo Dom Francisco do Regumaia, a procissão passou a ser realizada sempre no segundo domingo de outubro, levando a imagem da Catedral de Belém à Basílica de Nazaré.